Agora, aproveitando que eu comentei da KZTV, como é que rolou esse convite? Como é que foi trabalhar com a rapaziada lá? Parou? Parou por quê? Vai voltar? Como é que tá a relação com a KZ? Como é que surgiu o convite? Cara, então, eu já trabalhei com eles ano passado, de tabela, né? Que eu fui pro Catar com o Defante, mas a gente foi pela Fute Fanatics. Eles pagaram a gente pra ir, pra fazer o repórter doidão. A gente já estando lá teve o convite da KZTV. Então, assim, eu não participei porque já tinha toda a equipe, mas eu tava junto com o Diogo lá, andando, conheci a rapaziada. Logo depois, virada do ano, que teve o lance das emissoras, né? O Vasco não ia liberar pra Globo, de transmissão e tal. A KZTV comprou. Do Vasco e do Botafogo. Aí eles montaram uma estrutura de equipe com pessoas relacionadas aos clubes. Tanto que aí me botaram como repórter de torcida do Vasco. O Gustavo Chagas, que é botafoguense, como repórter do Botafogo, né? Aí, pô, me fizeram o convite, eu aceitei de primeira, mano. Falei, cara, não importa quanto vocês têm de dinheiro aí. Eu quero entrar nessa parada. Porque, além de ser uma oportunidade, pô, é uma visibilidade maneira. E eu tô, caralho, tô falando com o meu time, tá ligado? É muito maneiro isso. Enfim. Aí, mas foi durante o Campeonato Carioca. Porque a KZTV, pelo que eu entendi, porque eu não sou fixo deles lá, eles trabalham por projetos. Tem as pessoas fixas deles, né? Mas trabalham por projetos. Teve agora a Copa Feminina. Aí chamaram uma equipe toda dedicada pra isso. Aí vai pegar as Olimpíadas, vamos supor. Vai trazer uma equipe dedicada pra isso. Como foi no Mundial. Pô, pegou e tal, e por aí foi, entendeu? Inclusive, o Mundial, fui também com eles. Lá com o Defante pra gravar. Fui com eles também e tal. Que foi bem legal, o Mundial. Ver o Flamengo perder ao vivo. Pro Rilau. Pô, maravilhoso. Com o nosso técnico, né? Que era o técnico V. Quem diria, né? Com o Ramon Dias aí, vem pra cá. E o Vieto também, né? Era a camisa 10. Quase que ele veio pro Vasco. Mas eu tava lá, pô. Vi a carinha de gol contra deles passando lá na Zona Mista. Bem legal. E foi engraçado, porque tava lá o Flazueiro, o Rafa Flá. Rafa Melo. Tava o Paparazzo. Aí, a gente viu o jogo. Acabou a tristeza. Entrevistaram os jogadores. Paraná, taraná. Saiu. Quando a poeira baixou, falei, não. Agora, peguei o celular e falei assim, cadê o Real Madrid? Cadê? Olha a carinha desse aqui, ó. Aí eu botava o Flazueiro. Ele, cadê o Vasco? Cadê o Vasco? Não. Eu não sabia que o Real Madrid tá esperando, irmão. Cadê? Aí os caras... Porque as moleques são gente boa, cara. Demais. Demais. Eu torço pelo clube e tal, mas ali na resenha, mano. Não tem isso. E tem uma história engraçada do Mundial, que a gente saiu e falou, tipo, McDonald's com mesmo. Aí tava lá, o Flazueiro. A galera trocando ideia, conversando. Pô, o Flamengo deu mole. Paraná, taraná. Aí eu vi um cara com a blusa do Al Rilal. Falei, pô, mano. Eu tenho que arrumar essa camisa. Cheguei no cara lá com inglês horrível. Falei, pô, então eu torço pro clube que é o maior rival do Flamengo no Brasil. Pô, me vende a sua camisa pra eu poder zoar, brincar e tal. O cara tirou a camisa e me deu, mano. Na hora, assim. Falei, sério? Ele, não, pode levar. Eu comprei, tipo, um lanche do McDonald's pra ele. Não, precisa não, cara. Fica pra você. Até lá a camisa do Rilal, mano. Que eu... Tipo, com um petzinho aqui de Mundial de Clubs. Camisa original. Original. É, lá da Arábia, né? E o tamanho? Deu em tu certinho? Não, não deu. Fica apertadona. Apertadinha. Pô, é porque eles têm chassi de grilo, né? Tanto que se você for comprar a camisa tailandesa... É, pô, é o... A forma tudo é bem menor. O 3G é G. Parece até a forma das camisas do Vasco atual, né? É. Que é tudo minúsculo. Mas, enfim. Aí ele me deu, tá lá, guardadinha. Falei, caralho, mano. Que doideira, mano. Pô, uma história boa essa aí do Mundial. Não, mas... Mas aí, voltando a casa da TV, que foi no meio do Campeonato Carioca. Aí eu, pô, foi uma experiência bem maneira, porque eu nunca tinha feito de repórter ao vivo. Então, tipo assim, cada dia era um aprendizado. O primeiro lado, a ansiedade. Aí, passando pela situação de, tipo, o Vasco empatou num jogo. Não vou lembrar qual jogo, mas vamos supor, empatou com algum jogo que não esperava. Eu lembro. Foi o último, foi o Bangu. É, mas o Bangu foi tranquilo, porque o Vasco já tava classificado. Primeiro jogo, se eu não me engano, foi 0x0. Ou foi 1x1. Não. Foi dois jogos com time alternativo. Que o Vasco... Foi Madureira. Sim. A estreia foi Madureira. É. E depois também foi empate com time alternativo. E foi contra o Aldax. Aí, a torcida já tava meia risca. Então, assim, tem esse... Esse insight de, pô... Teve um reteté na derrota pro Volta Redonda. Ali o negócio foi meio estranho. É, então, por exemplo, assim, é... Pô, o Vasco não foi bem. Dan, vamos entrar com você no final. E é aquele lance. O que eu posso fazer pra não terminar a good vibe? Porque, de qualquer maneira... Não terminar a bad vibe, na verdade, né? De qualquer maneira, a transmissão é da Casa TV, mas é pro Vasco. Então, cara, de qualquer maneira, eu tenho que enaltecer o clube ali. Eu não posso, de nenhum jeito, tentar depreciar o que tá acontecendo. Até porque no começo do ano a gente não imaginava o que ia acontecer, né? Mas aí, pô, ter essa experiência de... Tá, o que eu posso fazer? Ah, vamos tentar trazer uma família, então, pra falar da experiência que foi visitar São Januário. Pô, fala aí, quer dizer... Pô, foi legal, mas o Vasco vai melhorar, pum, acabou. Cada dia era um aprendizado, tá ligado? E, com isso, como eu já conheci a torcida, era maneiro, porque eu sempre, toda semana, tentava alguma coisa diferente. Falei com o Itacho da Colina. Aí, no outro dia, eu tentava achar alguma figura engraçada. Aí, falava com a produção. Cara, vamos tentar entrar antes lá no Sambarreira, pra falar com a galera. Aí, pum, tentando isso aí, vamos entrar um dia na Vasconha, lá pra mostrar o bonezinho, até que o Cazec usou e tal. Então, assim, eu tentava usar esses personagens pra, de todas as maneiras, mostrar pra quem tava de fora do Rio, que a barreira do Vasco é isso, é família, é zoeira, é brincadeira. O pré-jogo do Vasco é o melhor que tem do Brasil, do mundo. Então, assim, cada dia era uma experiência diferente. Aí, teve um lance que viralizou pra caraca, lá, o patrocínio do PagBank. No desfarrasquinho. Que toda a ideia foi da Casa TV. Eu, ali, só fui um instrumento de fazer ação, né? Então, eles vieram com a proposta. Falei, caraca, maneiro. A gente achou a dona Raimunda. Que, pô, de primeira ela aceitou, toda natural, daquele jeito, meu Deus do céu, graças a Deus, obrigado, PagBank. É o jeitão dela, assim, te pediu, pô, você aceita, aceito, vou querer, vai ser maneiro. Pô, e rolou, viralizou pra caraca. Foi, tipo, assim, uma ação de marketing que furou a bolha, tá ligado? Aí, uma pena que o Vasco saiu na semifinal, né? Perdeu pro Flamengo. E eu tava no campo, que viralizou até a foto do Pedro, fazendo a reverência do, fazendo o gol. E eu e o Pedrosa, no fundo, com cara de cu. Não vi isso, não, não, não vi, não. Talvez acharam que era tu. Mas é que tá rolando a trilha. No Vasco Flamengo foi montado toda uma estrutura foda, né? Aí, tanto que foi mais dividido. Teve o repórter do Flamengo, eu, a gente fez uma divisãozinha ali. A menina do Paparazzo, a Isabelle, que agora é da Casa de TV. Tá fixa lá? É, até onde eu sei, ela tá fixa lá. Mas saiu do Paparazzo? Aí, eu não sei. Mas aí, ela tava com a parte do Flamengo, Pedrosa com o Vasco, eu na torcida do Vasco, li o Vinicinho na torcida do Flamengo, foi montada uma estrutura maneira. Aí, no campo, eu fiquei lá no campo, durante a transmissão, mas nem falava nada. Quando o Pedro fez o primeiro gol, ele foi comemorar bem na nossa frente, assim. Aí, vaza, assim, o Pedro comemorando, eu e o Pedrosa com a cara de cu no fundo. Muito bom. Mas foi uma experiência maneiraça, assim. Maneira pra caraca, porque trabalhar com o Vivo é uma pica, mano. É. É que a gente tá acostumado a trabalhar com edição, né? É. Eita, caraca. E aquele lance, mano, tu tem que estar preparado pra tudo. Eu fui, era aqui, ó, ponto de ouvido. Continua, Delessa, continua, continua. Volta pra mim. Aí, pô, e na Casa de TV é maneira, porque ele te dava abertura pra, por exemplo, ter jogo e eu comentar. E aí, Dan, o que você tá achando do jogo? Aí, pô, falava, teve até um comentário que eu vi, que a galera do Twitter comentou e tal, que foi o Vasco e o Botafogo que o Vasco ganhou. Desde o Rafael foi expulso, né? Foi dois expulsos. É. O Rafael e o Adrielson. Aí, falou assim, qual é o problema do Vasco pra não estar fazendo gol? Eu falei, o problema do Vasco é o goleiro do Botafogo. Porque o Lucas Perra tá pegando o que pode e o que não pode. E, pô, já o maluco goleiro de seleção, né? E isso até deu uma repercussão maneira e tal. Então, tipo assim, foi uma experiência muito foda. Muito foda. Disso mesmo, de vivenciar isso. Tanto que teve um outro jogo aí que o Camisa 21 me chamou pra fazer tipo isso. Um pré-jogozinho. Pô, eu já fui mais confiante pela experiência. Então, foi maneirasso, assim. Mas foi pontual. Foi do Leandro de Campeonato Carioca. Se tiver ano que vem e quiser chamar, tamo aí. Tchau.